Tanto a falta, não posso esperar tanto tempo assim Nosso amor é novo, e velho amor, e ainda é sempre Não diga que não vem me ver à noite Eu quero descansar e ir ao cinema com você Um filme à toa no bater Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? Mundo diante do nariz Feliz agora e não além Me sinto só, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto só, me sinto só Me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só Me sinto tão seu Oh 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 Obrigado.